Não é admissível que o debate que a população faça com os seus prefeitos seja como garantir mais jovens presos. O nosso debate, qual o debate hoje do Brasil? Nós temos 760 mil presos. Desses 760 mil presos, 70% são jovens, que carregam até 60 gramas de maconha consigo. É desse Brasil que nós queremos nos proteger? Eu acho que esses jovens são necessários para que o Brasil se desenvolva. Nós precisamos disputá-los e focar naquilo que é o central, que é o governo federal assumir a sua responsabilidade no combate ao tráfico de armas e propor um mutirão de julgamentos dos homicidas e dos estupradores, dos criminosos sexuais. Eu não estou apresentando uma solução pronta porque seria irresponsável e mentiroso dizer que a mera tributação das drogas resolveria o problema da violência do Brasil. Mas nós também precisamos fazer a reflexão sobre o custo humano e financeiro que a guerra às drogas traz ao povo brasileiro. No Complexo da Maré, o ano passado, as crianças perderam, se nós projetarmos no ciclo do ensino fundamental e médio, dois anos e meio de aula. Se o número de dias que a escola ficar fechada for igual ao número de dias que ficou fechado no ano passado. É justo com essas crianças que nós as submetemos a isso? É justo nós cobrarmos resultado no IDEB quando as crianças ficam fora da escola porque os tiros estão acontecendo do lado de fora? É justo que a gente pense que durante 45 dias de 365 o posto de saúde ficou fechado? Eu acho que não. Eu acho que nós precisamos olhar a realidade, não com a paixão moral que nós temos, mas baseado nos caminhos que estão dando certo e nos que já não deram. Isso não deu certo. O que dará, nós teremos que construir juntos, enquanto povo unido, buscando um caminho para o seu desenvolvimento.